Aí galera, ó, ó o resultado da pressa. Eita, pangada. Dois carros e uma moto, galera. Puta merda, velho. Que dó, mano. A moto tá esvagaçada. Por que que tá doido, galera? Aí o trânsito. Duas motos e um carro envolvido, hein, nosso bem. Uma moto e dois carros, melhor dizendo. Ó o regaço. Misericórdia, galera. Aqui na, em frente a Honda. Sumaré. É em Sumaré, em frente a Honda, a fábrica da Honda. Acidente feio ali, mano. Você tá doido. Duas ambulâncias do resgate aí. Dois carros rebentados e uma moto esvagaçada. Aí os grandes problemas. A moto é bom, mas agiliza. Mas se você não tomar muito cuidado e precaução, você acaba se envolvendo em um acidente aí. Pode levar até a sua vida. Fatalidade, misericórdia. Tomara a Deus que foi só danos materiais. Mas pelo jeito, não. Foi um grande resgate lá. E uma das vítimas ainda ao solo. Olha os caramelo. É o caramelo! É complicado. Isso aqui é... É uma verdadeira máquina. Pode te dar a vida e pode te tirar a tua vida. É muito complicado, galera. Demais. Tem que ficar atento. Você tá doido. Acesso para a Hortolândia aqui, para o Sumaré. Mas falta daquele jeito. Você tá doido. Deixa eu passar aí. Deixa eu passar, deixa. Deixa o Matiasi passar. O Matiasi vai passando. O Matiasi não quer ser ali a consulta. Ha, ha, ha. Vai ter uma consulta boa, galera. Hortolândia. Vixe. Vixe. Ah, vai. Ah, meu. Sai pra lá, cachorro. Opa. Segura aí, ô toqueiro. Aê. Cuidado. Cuidado. Cuidado, viu? Esses isso. Alguém sempre tem que acender. Vai pra lá, ô. Vai pra lá, ô. Olha o espaço que tem. O cara vem colado na faixa, velho. Se não tivesse espaço, podia colar, né? Mas tem, pô. Então abre. É, dá espaço. E se não dá colado na faixa. Chegando na cidade de Hortolândia. Horto City. Aproveitar o semáforo aberto. Fiquei de radar aqui agora, hein, galera. Fica atento. Se vacilar, já viu. Abraça o jacaré de costa. É, chegando em Hortolândia. É isso aí, galera. Fica ali já por aqui. Vamos abençoar, gente.